Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui do vídeo que eu postei no canal, um caso complicado, a nicocriptose bilateral. O nome do vídeo dele eu vou deixar na descrição aqui, também vou repostar ele aqui pra vocês assistirem de novo. No início desse vídeo que eu postei pra vocês, eu comentei que no caso dele nós teríamos que fazer uma ablação, porque o dedo dele era muito avantajado aqui devido muitas inflamações que ele teve já ao longo dos anos, né? Então, é o seguinte, gente, ele decidiu fazer a ablação. É, não é qualquer um, hein? É só os corajosos. Então, é o seguinte, eu fiz esse procedimento que vocês vão assistir agora. E eu comentei que ele tinha uma região muito avantajada aqui, e depois daquele tratamento, daquele vídeo que a gente fez, logo depois, eu não sei quantos meses durou, e logo veio uma recidiva de novo, né? Uma inflamação novamente, né? É, não durou muito tempo, aquele dedo bom. Então, assim, gente, eu comentei com ele no final do ano passado, eu disse, olha, aí é que tá, esse é o problema. Não vamos resolver nem com órtese, então, a gente tem que partir pro segundo protocolo, que é a ablação, né? E aí, então, a gente combinou desse ano a gente fazer, porque a pessoa tem que se programar, né? Porque é bastante tempo, assim, que a pessoa precisa vir aqui, né? Médio de uns dois meses, com certeza, uma vez por semana eu vou ter que vir. Ele vai ter que vir aqui. Olha aqui, essa é aquela camada pior, né? Que não ia sair nunca. Então, gente, ontem à noite, ontem de tarde, ele já esteve aqui na clínica, a gente já fez aqui o procedimento, e hoje, 24 horas depois, ele volta pra gente fazer a remoção aqui da pele, que já está esse tecido aqui já morto, né? Na verdade, não tem mais nenhum tipo de vida aqui. Então, a gente vai conseguir remover tranquilamente, sem dor, tá te doendo? O máximo dolorido no próprio dedo, assim, tá? Gente, é o seguinte, se eu tô postando esse vídeo hoje, é porque a gente já chegou no processo de cicatrização completo dessa lesão, tá? assistam aí o vídeo dele, desde o primeiro dia, vai ser tipo uma novela, assim, tá? Eu vou repostar o vídeo dele, desde o primeiro dia que ele veio, até a ablação aqui. Então, essa retirada da ablação aqui, eu vou postar aí no final e toda a sequência da cicatrização dele até o final, certo, pessoal? Fica com o vídeo aí, depois a gente volta pra cá. Bom, eu vou explicar o teu caso aqui, tá? Gente, eu tô com um processo crônico aqui, já é bem possível um pouco mais de dois anos, né? Foi feito o corte incorreto, primeiramente, e aí inflamou, daí foram feitos outros cortes incorretos, aí não conseguiram a cicatrização completa, o paciente fez cantoplastia, e aí já entramos num estágio mais complicado, né? Então, nós vamos fazer o procedimento de corte bilateral, vamos cuidar dessa cicatrização. A princípio, vamos pensar no que nós vamos fazer aqui nessa lateral, ó, que ela tá bem crônica, então ela tá muito saliente. Típico caso de ablação, porque depois cresce a unha, encosta nessa pele e ela rompe de novo, né? Mas a princípio, vamos começar com o primeiro protocolo, que é os cortes na lateral e acalmar essa cicatrização aqui. Vamos fazer chegar num ponto de cicatrização bom, né? Tá muito tempo com inflamação, quase com dois anos com inflamação, então o paciente já quase nem sente mais dor, né? Só se aperta de cima pra baixo e pouco ainda pelo grau de inflamação que tu sente, tu sente muito pouco. Então, o paciente quando não sente muita dor, a gente já tá num nível muito, muito alto, assim, de inflamação, né? Então, eu já deixei um pouco do anestésico aqui. Vamos começar por essa lateral, tá? Qualquer coisa tu me avisa, tá? O procedimento de cantoplastia que o paciente fez foi bilateral e ela entrou bem aqui, ó, nesse canto. Ai, gente, eu ainda tô com essa câmera com aquele negocinho aqui, ó. Eu tô tentando, acho que mais ou menos aqui, ó, tem uma falinha. Vou cuidar pra não pegar no procedimento. Ah, aqui tu quis dizer, né? Tem uma... O que que deu aqui? Parece um... Um corte. É, parece que foi feito um corte mais embaixo e meio que arrebentado, puxado a unha, sabe? Dá pra ver mesmo que... Não me parece ser do procedimento de cantoplastia, aquilo ali. A cantoplastia ficou parecida. Ficou? Ficou um buraco. Não, finalmente, um buraco, assim, não. Eu achei que ela ia cair. Meu Deus. Não pensou que fosse voltar, assim, então... Eu achei que ia cair a unha e ia nascer de novo, né? Tudo tranquilo? Tá. Tu me avisa, tá? Tá, pode vir. Se eu tiver com dor, eu paro. Tem um granuloma abaixo da tua unha. Tá. Tá. Entra. Tchau. 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 Meu Deus. Só vou limpar mais um pouco, só vamos aguardar aqui, tá? Vou esperar um pouquinho. Aqui eu tirei o pior, tá? Depois eu vou dar uma olhada ali pra ver se tem mais alguma coisa ali mais pra baixo, tá? É bem possível que... não? Que bom. Não é pra sentir mesmo, tá? Aqui eu vou ter que vir aqui, ó, porque bem aqui abaixo da tua unha, ó, não sei se tu consegue ver que tem um cor de rosinha aqui, ó. Aqui tem um granuloma embaixo da tua unha. No momento que eu cortar ele vai vir pra fora agora, tá? Isso mesmo. Isso mesmo. Posso continuar? Mm-hmm. Uh-hmm. Amém. Tranquilo? Tranquilo? Tudo tranquilo? Suiu toda a lateral, olha. A importância sair isso aqui. Olha o granuloma que eu te falei. Tu tá bem? Uhum. Tá se sentindo bem? Sim. Ok. Tchau. 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 Amém. 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 Sente um pouquinho mais aqui embaixo? Mordidinho também. Suportável? O nosso último procedimento, tá? Amém. Ó, veio aquela pelezinha, era isso que eu precisava. O final, ó, precisava do final. Nossa, né? Olha só como tá o teu dedo. Descasca muito, né? Por causa da alta temperatura, né? Certo? Então, vamos fazer uma cauterização aqui, tá? Gente, esses cortes pra dentro que a gente faz, é somente o profissional que deve fazer, tá? Em casa, vocês não tentem fazer isso, por favor. A gente mostra que isso aqui é o primeiro protocolo, o primeiro procedimento que se faz. Então, a gente faz o corte, porque o granuloma nele aqui, ó, tava abaixo da unha. Em casa, vocês não vão conseguir fazer isso. Então, procurem um profissional qualificado pra fazer esse tipo de procedimento. E outra, não é só isso aqui, né? Tem todo um acompanhamento. Tá ardendo? Tá ardendo? Isso, tá ardendo um pouquinho. Ah, não, tá? Já vai passar. Tá? Já tá menos vermelho mesmo. Só de fazer, né? Alivia o coração. Uhum. E o sangue também, ele sai naquele sangue que tá muito firme ali, já há muito tempo. Vamos fazer um laser, então. Vamos fazer um laser, então. Vamos fazer um laser, então. Bom, gente, então. Vamos usar aqui o medicamento. Tá bem sequinho, já. Até a coloração do dedo já mudou. Ó, tá ótimo. Então, nós vamos deixar marcado ali pra te retornar, tá? Tá. É normal descascar bastante teu dedo agora, porque vai começar a voltar a temperatura normal. Aí vai descascar bastante. Gente, inacreditável esse dedo. Tanto que eu até me confundi com ele. Pensei que ele já tinha vindo várias vezes. Que nada. Essa é a primeira revisão. Olha só. Não é acreditável esse dedo, como melhorou. Melhorou muito. Tá. Não adianta. A gente não tem como abrir aqui agora. Tu vai ter que usar mais um pouco de medicamento em casa. Eu vou me esperar. Um pouco mais pra gente poder botar a órtese. Porque essa pele aqui ainda tá muito sensível. Se fosse essa daqui, eu até conseguiria colocar, ó. Tá? Mas aqui tá muito sensível aqui, ó. Se eu colocar alguma órtese aqui, encostando aqui, tu vai irritar essa pele aqui, entendeu? Tudo tranquilo. Vamos aguardar. Eu mostro aqui como é que vai ficar o final. Aqui praticamente. Esperar umas duas semanas, tá? Deixar. Nós deixamos duas semanas. Foi ótimo. Em duas semanas tu vai vir. Ela vai crescer um pouquinho mais, hein? Olá, pessoal. Tudo bem? Então, eu acabei de conseguir colocar a órtese metálica nessa unha. Gente, eu tô muito impressionada com a evolução desse dedo. É a terceira vez que o paciente vem. E a gente já consegue colocar uma metálica aqui. Olha, isso é uma vitória. É uma vitória. Já começamos a erguer as laterais, ó. O paciente já não sente dor, já não sai mais secreção. Tá? Mas assim, eu não vou finalizar o teu vídeo agora. Porque assim, ó. Próxima vez que tu vier, vamos deixar assim uns... 35 dias, por aí. Um pouquinho mais, tá? E aí, tu retorna. E eu quero colocar uma outra órtese. Porque a gente... Nós estamos fazendo o primeiro protocolo. Que é procedimento bilateral de corte. Cortes, revisão, órtese, né? Porque eu preciso da largura depois dessa unha aqui, né? Porque, obviamente, eu não posso mandar o meu paciente embora. Só porque ele não tá com dor nem inflamação, né? A gente precisa olhar pra frente. O que que é olhar pra frente? É imaginar essa unha crescida. Aqui nessa pele sensível. Então, a gente precisa cuidar disso, entendeu? É olhar pro futuro. Então, a unha dele, obviamente, vai crescer. A unha não para de crescer nunca. E se ela crescer aqui na pele do jeito que tá... Vai romper de novo. E eu não posso... Deixar isso acontecer, entendeu? Quanto mais tempo ficar desinflamado, quanto mais tempo a gente cuidar pra não inflamar essas duas laterais, mais rápido a pele dele vai voltar ao normal. Percebam como a pele dele é muito fina aqui, ó. Tá vendo? Muito tempo com inflamação. Eu preciso que essa pele fique madura. Pra que a unha cresça aqui e a pele consiga receber a unha normal de volta no lugar. Sem ajuda de órtese, sem ajuda de antibióticos, de anti-inflamatório, entendeu? Então, eu preciso acompanhar o crescimento dessa unha pra que a gente consiga repor ela no lugar, né? Muito fácil fazer o procedimento, colocar os primeiros aparelhos e tudo certo. Boa sorte pra ti. Não é assim. A gente não pode abandonar a pessoa, tá? Eu preciso que essa pele aqui fique da cor que tá a pele desse dedo aqui, ó. Entendeu, ó? Ó. Essa pele tem que ficar igual a essa. E a unha toda crescida na lateral pra eu dizer assim, ó. Então, tá. Agora, tu vai poder cortar em casa, tranquilo, sossegado. E isso leva tempo, tá, gente? Então, como ele ficou muito tempo com a unha assim com a inflamação, também vai levar bastante tempo pro dedo dele voltar ao normal. Isso é normal, tá? Porque pra cessar essa naradora é tranquilo, né? Agora, pra corrigir os estragos é que demora, né? Tá, gente? Então, assim, eu vou aguardar mais uns dias e daí eu mostro pra vocês como é que vai ficar aí a evolução desse dedo. Valeu! Então, tá aí, pessoal. A segunda órtese que a gente coloca, né? A evolução é incrível. A cicatrização dele tá muito boa. E aqui, ó, é essa pele aqui que me preocupa, né? Mas, a princípio, a pele tá aceitando a unha. Então, a princípio, a gente vai seguir com esse protocolo que é só a órtese e acompanhando o crescimento da unha sem fazer a ablação. Caso venha a dar problema futuramente nessa pele aqui, aí a gente vem fazer o procedimento, né? A gente tá conversando sobre isso aqui, eu e o paciente. Então, estamos aí no primeiro dia da limpeza da pele. Nós inflamamos a pele dele. Eu tô conseguindo retirar aqui toda essa camada de pele, que já não tem mais vida. E a tendência é dar uma piorada nessa pele, tá? Ela vai ficar, assim, bem inflamadinha, bem feia. Aí, tu vai vindo aqui, a gente vai fazendo laser, colocando medicamento, até o final da cicatrização. E aí, tu vai vindo aqui. Não te dói nada? Não. 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 Tchau. Gente, então tá aí, ó. Primeiro dia da remoção da pele dele, até que a lesão não fica tão feinha, tá? Tende a nessas duas primeiras semanas dar uma piorada, porque é uma inflamação na pele, né? Então, daí eu vou tirando foto e mostrando aqui pra vocês até o final. Acompanhem aí. Gente do céu, vocês não vão acreditar o que que aconteceu aqui. É um caso complicado esse dedo. O processo de cicatrização dele foi tão rápida que teve um excesso de granulação aqui. Então, a gente tá tendo que colocar um anteparo de fibra de alginato pra gente curar essa parede aqui. Eu nunca vi, na verdade, eu já fiz muitas ablações, mas eu nunca vi um processo de cicatrização tão rápido como esse paciente. Parece que, de fato, tinha que ser logo removido aquela pele, né? Mas ele tem a cicatrização muito boa e demais até pra quem faz o processo de ablação. Mas estamos acompanhando duas a três vezes por semana, a gente se fala no HATS, né? Pra gente não se perder nesse processo de cicatrização. Pra pele dele curar bem e aceitar novamente a unha dele. Então, a gente tem aí um resultado já de uma leve diminuição do dedo dele aqui já. Porque o dedo dele é girado, então ele tem que ter um encaixe aqui nesse segundo dedo, né? Pra que ele não precise ficar usando o resto da vida protetora interdigital, nem órtese metálica, né, gente? A unha dele tem que se assentar normalmente na pele e ficar nessa posição dentro do sapato dele, que é como ele vive a vida dele, né? Normalmente, que é sempre com o calçado fechado. Então, aí, vamos continuar acompanhando o processo de cicatrização da parede interna, então, da lateral do dedo dele aqui, certo? Olá, pessoal! Gente, estamos beirando aí o nosso... Fechando quatro meses e meio, cinco meses, né? Depois da ablação. Esse procedimento, ele foi mais demorado devido à curvatura do dedo dele, a anatomia, né? E hoje, nós chegamos num ponto em que a pele dele tá cicatrizada lá dentro, tá? Depois de todo esse processo de cicatrização que vocês viram nas fotos que eu coloquei aí, Aquela lesão bem profunda, ela já fechou, tá? Ela tá pegando o formato da unha dele, novamente, olha como é girado o dedo dele, ó. A unha dele é bem pra baixo. Deixa eu tentar colocar aqui uma posição melhor, que vocês possam ver melhor. Percebam que a unha dele é bem pra dentro devido ao procedimento cirúrgico que ele fez, ele tem uma deformidade agora na unha dele. Aqui eu baixei um pouquinho a altura, porque ela ficou um pouco mais espessa aqui, dificultando, assim, o crescimento da unha, né? Tá? Então, eu pedi, eu peço pra que ele coloque todos os dias um anteparo aqui, ó. Nós estamos sem aórtese já, em média, dois meses. Então, a unha dele tá no formato original dela, tá? Agora, não é o formato original que ele nasceu, porque ele passou por um trauma, né? Da cantoplastia, mas aqui, percebam que agora a unha dele tá vindo já, eu preciso ainda mais desse tanto, ó. Dá uns dois milímetros, em média, ela vai crescer aqui ainda. Mas, em função da remoção aqui da pele, ó, facilitou demais pra que ela venha, né, no formato que ela é agora. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui. Gente, olha só como tá legal a pele dele agora sim, que é a primeira vez que ele chega aqui, eu consigo visualizar a lateral, a porta lateral aqui. E aqui, a prega, que fica bem próxima do corpo da unha aqui, ó. Tá bem cicatrizado. Então, assim, gente, vou encerrar o vídeo por aqui, vou continuar com o paciente, né, acompanhando, obviamente. Mas, tá tudo certo aqui, não, não, provavelmente não vai ter mais problema, tá? E percebam que a unha dele é bem caída aqui mesmo, ó. Não tinha como o dedo dele aceitar a curvatura natural dessa unha. Impossível, né? Matematicamente, impossível. Olha só quando eu faço assim. Eu vou filmar de frente pra vocês verem. Olha só ali, ó. Eu vou colocar uma foto durante a ablação aqui, como é que ficou essa pele. Pra vocês terem um ângulo, verem um pouquinho melhor como é que era. Que interessante, né? E aí 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 Obrigado.